A Ministra do Turismo do Brasil esteve ontem na Record TV para uma visita. Na entrevista ao Fala Portugal reconheceu algumas das fragilidades do turismo brasileiro e os pontos de partida para superar os 6 milhões de turistas que visitam o país. Uma viagem com objetivos claros, conhecer a realidade europeia e captar novos turistas para o Brasil. A visita a Portugal da Ministra do Turismo passou também por conhecer as instalações da Record TV e ser convidada do Fala Portugal. Admitiu fragilidades no Ministério que dirige, mas já com planos para a mudança. Assim que eu entrei no Ministério percebi essa questão e podemos dizer até uma deficiência. A gente precisa trabalhar muito a promoção do Brasil e mostrar todas as riquezas, todas as belezas que nós temos, desde a gastronomia, como eu falei, como as belezas naturais, como a cultura também. É um grande desafio a gente ultrapassar os 6 milhões de turistas e a gente estar atento para a capacitação das pessoas, lógico, de quem vai receber os turistas e a gente precisa fortalecer cada dia mais e receber da melhor forma possível os turistas do nosso país. A necessidade de mais de ações aéreas, mas também de mão de obra qualificada para assegurar o bem-estar dos turistas no país. Tem uma capacitação que a gente está abrindo agora, fizemos parcerias com a Universidade para capacitar a rede hoteleira e também, não só virtualmente, não é AD, mas também presencialmente. O Brasil precisa muito se preparar na questão da infraestrutura, são mais de 590 obras paralisadas, então a gente precisa retomar essas obras. Planos traçados para o futuro do Brasil e ainda um convite a todos os portugueses. O Brasil está de portas abertas e tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados com todas as belezas, riquezas e pluralidades do nosso país. Vamos fazer uma visita e estamos aguardando a todos vocês. Até domingo pode conhecer melhor todas as regiões do país na Bolsa de Turismo de Lisboa e decidir se aceita este convite deixado pela Ministra do Turismo.